Muitos de vocês pediram, como é que vou ver os ficheios de sistemas do meu IOS? Infelizmente, não podes. Na aplicação dos ficheios, estão aqui os ficheios que há qualquer que tu vejas. Não podes acender mais. Estes ficheios há qualquer que tu vejas. Não podes acender mais nada. Mas, através do dispositivo Jailbreak, podes acender aos ficheios de sistema, como podes ver. Podes acender aos ficheios de sistema, vês? Mas, tem cuidado para não modificá-los, senão o teu Iphone ou Ipad vai destruir. Vou botar. Tchau. Tchau.